E galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo aí? Por aqui, na paz. Enfim, férias da faculdade, é maravilha, hein? Ai, não vi a hora de chegar isso, poder dormir mais tempo. E não se preocupar em ter que estudar para a prova, trabalho, professores chatos, humor de cor. Galera, o assunto de hoje não é isso não, não. O assunto de hoje é de buenas. É, galera, de buenas. Bom, como é a primeira vez que vai ser o fim do ano, numa pandemia, nas férias. O que que o universitário dá para fazer nas férias? Ai, em pandemia que não pode sair. Ai, que graça tem. É claro que tem aquele povo, galera, que mesmo fora da pandemia, nem gostava de sair. Ficava em casa, de boa. Só assistindo aquela série que gosta, aqueles filmes, aqueles programas de TV, só de boeiras. Mas é claro que o mundo não é igual a todo mundo, galera. O todo mundo não é igual no mundo. É, essa é a graça da coisa. Sempre tem, e eu acho que a maioria, eu chuto a maioria das pessoas, gostam de sair, passear, dar uma volta. Vai na balada, no putz-putz, vai no shopping, vai no clube, na piscina, tudo. É claro que a piscina dá para ser substituída por academias, né, galera? É, tem academia aí que tem piscina. Então você pode ir lá, fim de semana, se refrescar, tudo. De buenas. Mas o povão, a galera que tem uma classe um pouco menos abastada, classe baixa, será que tem como pagar uma academia, galera? Ai, que tem piscina. A mensalidade são caras, não dá para pagar. Ai, ai, vou chorar. Galera, pois é, essas pessoas que não podem pagar, vai ter que arrumar alguma coisa para fazer. É, é, universitário, de férias. Bom, a mente do universitário é bem criativa, normalmente. É, galera. Então ele vai arrumar muita coisa para fazer. Tem muitas opções, tem como cuidar de plantas, plantar. Ah, mas em casa não tem espaço, eu moro em apartamento, Patrick, não tem como. Como eu vou cuidar de plantas? Galera, é só vocês diminuírem. Pega um vaso pequenininho, começa com feijão, planta o feijão. Depois você vai variando. Planta um milho, um arroz, um tomate. Daí você já vai variando para umas hortaliças, um alface, uma couve. Depois você vai mudando. Vai para abobrinha, um chuchu. Depois você vai mudando. É claro que vocês não vão chegar em uma melancia, porque no vaso não vai dar uma melancia, galera. Mas, fica a dica. Beleza, o que mais tem para fazer nas férias? O povo que está lá, não gosta de ficar em casa, nem ficar vendo filme, nem assistindo séries, nem TV. Pô, galera, tem uma coisa chamada Kindle. É! Fiquem tranquilos que eu não trabalho para a Amazon, não, galera. Não, não, eu não trabalho para eles, não. Mas o Kindle facilita para caramba, galera. Você pode baixar livros. Se você não pode comprar da Amazon, baixa de algum lugar aí. Ih, é, ih. Joga no Kindle. Outras coisas, galera. Bom, bibliotecas fechadas. Na USP, por exemplo, já foi falado aqui como está funcionando. O povo está abrindo, mas não está funcionando muito bem. Então, no papel está difícil mesmo, galera. Mas vai no sebo. Tem tanto sebo aberto aí, vendendo livros baratos. Dois, três reais. Galera, agora que é aquele pessoal que não tem Kindle, não tem opção do livro, mas gosta de ler. Só baixar em PDF e jogar no seu celular, galera. É, celular não serve só para ficar escrevendo no WhatsApp. Entrar no site de fofoca. Ficar no grupo da família. Não, galera. Tem essas outras opções. Você joga um PDF lá e lê um livro inteiro. Pois é. Fica lá de buenas. Bom, essas são as férias. As férias de fim de ano na pandemia. É isso aí, galera. Até mais aí, pessoal.